Oi pessoas lindas, iluminadas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, ainda estamos aqui em obra, chorando, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá. Já fez a sala, né? Já rebocou na sala, rebocou na cozinha e tá rebocando o quarto agora. E amanhã vai passar pro outro quarto e pro banheiro. É muita coisa, gente. E é porque a gente não vai colocar cerâmica agora, a gente não vai pintar por agora. É só o reboco mesmo e depois os acabamentos, né? Que no caso no banheiro tá precisando de pia, tá precisando de pia, precisa de chuveiro, precisa da caixa, né? A caixa da descarga. Resumindo, gente, no banheiro só tem o vaso sanitário e uma torneira. Uma torneira com acesso de água no banheiro. E um cano, né? No lugar onde vai colocar o chuveiro tem uma ducha. Então, esse é o banheiro. E a gente vai terminar o reboco e depois a gente vai partir pra acabamentos, né? Logo em seguida, não hoje. E eu vou lá mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a mansão da Darius. Bom, gente, vou começar aqui pela sala. Ó. Tudo rebocadinho já, graças a Deus. A cozinha veio pra sala, né? Porque ontem tava mexendo lá na cozinha. Aí já rebocou tudo isso aqui. Isso aqui, gente, porque deixou assim pra colocar fiação depois, né? Porque os fios que a gente comprou anteriormente não deu pra colocar em tudo, né? Tipo, colocar em todos os cômodos, em todos os lugares. Então, ficou só o lugar pra colocar. E aí, aqui a gente entra na cozinha. A cozinha tá assim também. Ó lá, aquela partezinha lá, onde vai quebrar pra poder colocar o fio. Fiação. Aqui na cozinha tá quase pronto. Ó, essa parede aqui já tá praticamente pronta. Falta um acabamento lá em cima. Ah, essa parede tá pronta. Só falta esse pedaço aqui, em cima da pia. Esse pedaço em cima da janela. Esse cantinho, né? Essa parte. E aí eles tão mexendo hoje no quarto. Revolta no quarto principal. Ó, a parede tá até molhada ainda, unida. Então é isso, meus amores. Quase terminando, assim, terminar tudo, tudo mesmo. Vou gravar pra vocês um tour pela minha casa. Minha linda casa maravilhosa, abençoada. Vou gravar um tour pra vocês. Mostrando tudinho, né? Como é que ficou as coisas do lugar também. Porque tem uma bagunça lá dentro. Ninguém sabe o que é quarto, o que é sala, o que é cozinha. E aí, futuramente também a gente vai rebocar aqui a parte de fora da casa. A gente vai focar na parte de fora. Enfim, vai indo aos poucos, né? Tem uns dias que eu não gravo aqui pro canal. Mas que tava muito corrido aqui. Ontem mesmo era pra eu ter gravado. Eu falei, gente, que correria. Nem consegui gravar o vídeo. O pessoal vê como é que tá o andamento, né? Como é que tá as coisas. Gente, a nossa gatinha sumiu. A Magali. É uma gatinha branca. Foi no dia que a gente saiu. A gente foi pra ilha. E aí, a gente chegou e ela não tava mais. Ela ficou do lado de fora. Porque a gente esqueceu ela do lado de fora. Não foi de propósito. Ela sempre ficava dentro de casa. E aí, a gente esqueceu ela. Não sabia que ela tinha ficado. A gente não sabia que ela tinha ficado fora, né? De casa. E quando chegou, nada de Magali. Magali sumiu. Até hoje, nada. A gente suspeita que alguém pegou ela, né? E não que cachorro maltratou ela, mas que alguém pegou. Enfim, Magali. E aí, apareceu um cachorrinho. Que o meu tio apareceu com dois cachorrinhos. Um macho e uma fêmea. E aí, ele ofereceu os dois. Aí, Juno acabou ficando com o macho, né? Com o cachorrinho. E tá ele aqui. Que ele é mais linda. Oi, bebê. Fala oi. Oi, pessoal. Tudo bom? Como eu tô espertinho, gente. Eu tô muito esperta. Não quer comer direito também. Mas tá bem, né, bem? Ela apeside o nome dele. Tá bem? Tá bem? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês os pés de melancia que nasceram aleatoriamente. A gente fica assim. Os pés de melancia que nasceram aleatoriamente aqui no quintal. Não fez, gente, que pontou. Tá coisa mais linda. Olha pra isso. Que riqueza, meu Deus. Apeside, não é você, não, bebê. É a melancia que eu tô mostrando. Ó, aí tem mais dois pés de melancia aqui. Tá coisa mais linda. Mais um aqui. E eu molho todos os dias. De manhã. Boa tarde. Gente, a abobrinha tá enramando já. Também tá muito linda essa abóbora. E é isso. Deixa eu sair do sol que ele tá bem quente. Bem quente. Como é que vocês estão? Conta aqui nos comentários. O que vocês andam fazendo? Alguém gosta de plantar? Ah, eu gosto muito de plantar, gente. Quando fechar aqui, quando eu morar, vai ficar bem melhor. Porque daí eu vou conseguir plantar as coisas sem que, né, bicho mexa, animais mexam. E aí vai ser bem melhor. Tenho certeza. Vou andar um pouquinho. Vou olhando naquela árvore. Acho que já mostrei pra vocês a árvore. Olha que árvore fantástica. Meu Deus. Tem três aqui. O nome dessa árvore, se eu não me engano, se chama Pau d'Arco. Olha que gostoso aqui embaixo. Muito fresquinho. E que agora, gente, elas caem muitas folhas, olha. Muita, muita folha. Então, tá quase sem sombra já. Eu espero que o dia de vocês seja um leve, seja um dia incrível, um dia cheio de possibilidades. Um dia paciente, né, pra quando vier coisas preocupantes, problemas, situações difíceis na nossa vida que todo mundo tem, todo mundo passa. Mas que você seja sábio, que você seja paciente, que você saiba discernir, entender e resolver aquela situação pra poder sair daquela situação. Então, tá bom? Por isso que eu desejo muito amor, muita paz, muita luz, muita leveza, né, tranquilidade, tudo de bom. Porque o amor, ele cura tudo, né, o amor ele cura tudo, 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 tudo mesmo. E quando a gente tem muito amor, quando a gente é amor, quando a gente é luz, a vida fica mais leve, as coisas têm mais possibilidades, têm mais sentidos e emoções, né. Pessoas iluminadas, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreva, deixe seu like. Se você gostou, coloca os comentários aqui embaixo. Quem gosta de plantar, quem gosta de cultivar, deixe a sua opinião, tá? Nos comentários, alguma pergunta, alguma sugestão, tá bom? Estou aberta aí às possibilidades. Um grande final e beijo no seu coração. Tchau, tchau.